Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vairi, a última paraxá do Sefer Bereshit e essa paraxá vai falar sobre o falecimento do nosso último patriarca Jacob Avino ele estava lá no Egito, ele tinha ido para viver junto com o Yosef que virou o vice-rei do Egito e se aproximaram os dias do falecimento do Jacob Avino e ele faz um pedido interessante aqui para o Yosef o que ele fala para o Yosef? ele fala Por favor, eu quero que você faça comigo bondade e verdade o que ele está pedindo exatamente para o Yosef fazer? então, como ele está chegando no momento, ele está sentindo que a morte está se aproximando ele vai pedir para o Yosef enterrar ele na terra de Israel e não no Egito ele não quer ser enterrado no Egito, ele sabe que não é um pedido fácil que o faraó vai ficar furioso que o Jacob não quer ser enterrado no Egito ele quer voltar para a terra de Israel mas, mesmo assim, ele sabe que o Yosef é o único que vai conseguir cumprir esse seu último desejo a grande pergunta é, por que a Torá usou essas palavras para expressar o desejo do Jacob de ser enterrado que ele fala, por favor, faz comigo um reset e uma verdade o que tem a ver aqui com enterrada? onde a gente aprende que isso é a mitzvah de enterrar alguém? a resposta traz do Rashi, o famoso comentarista da Torá que toda vez que a gente faz mitzvot a gente, muitas vezes, a gente está quando eu faço uma bondade com alguém alguém me pede um favor e eu faço o favor para essa pessoa então, normalmente, a gente acaba fazendo meio que um business a gente está fazendo um negócio porque eu sei que hoje eu vou te ajudar e amanhã você me ajuda então, a gente está, mais ou menos, fazendo negócios o tempo inteiro mesmo as bondades que a gente faz com alguém isso acaba sendo uma troca eu sei que eu vou te ajudar hoje amanhã, quando eu precisar eu vou correr e vou pedir a tua ajuda mas, existe uma bondade chamada o reset element que é um reset verdadeiro qual é o reset verdadeiro? fazer uma bondade com um falecido enterrar uma pessoa é um reset element é um reset de verdade por quê? porque a gente está fazendo isso sem esperar nada em troca da pessoa aqui não é um business não é um negócio eu estou fazendo sem esperar nada em troca então, esse é um reset verdadeiro não é um reset com segundas intenções mas, tem uma outra explicação maravilhosa para a gente tentar usar isso na nossa vida no nosso dia a dia existe um reset que pode trazer a gente de volta para a emet trazer a gente de volta para a verdade o que significa isso? a gente vai vivendo nossa vida como se a gente fosse ficar aqui no mundo para sempre a gente esquece que a gente tem um tempo limitado que a vida é curta se a gente for parar para pensar tudo que a gente tem para fazer a vida é muito curta então, a gente tem que aproveitar mas o que a gente faz? a gente vai matar o tempo no shopping a gente usa o nosso tempo de uma maneira completamente desprezível a gente não se importa de estar desperdiçando o que a gente tem de mais sagrado de mais valioso que é o nosso tempo existe um reset que traz a gente de volta para o emet um choque de realidade que é a gente participar de um enterro quando você participa de um enterro isso chacoalha a pessoa ninguém sai do cemitério da mesma maneira que entrou a gente sai pensando a gente sai refletindo olha o que o Shlomo Améler o Rei Salomão ensina para a gente é melhor ir num cemitério do que numa festa o que ele está ensinando? a festa é gostoso a gente vai a gente come a gente aproveita mas a gente não sai uma pessoa melhor a gente não sai uma pessoa querendo aproveitar melhor a vida mas quando a gente vai no cemitério isso dá uma chacoalhada na gente olha que incrível conhecido meu certa vez ele tem um enterro lá no cemitério judaico do Butantã ele não sabia chegar lá e ele coloca lá no GPS dele para chegar no cemitério e o GPS vai o caminho inteiro indicando para ele siga em frente vira a direita vira a esquerda de repente ele entra no cemitério e vem aquela voz você chegou ao seu destino ele falou que deu um frio na barriga dele porque ele parou para pensar esse é o destino de todo mundo então tem que aproveitar a vida enquanto a gente está vivo a gente tem que aproveitar cada momento como se aproveita a vida de verdade a gente está no mundo passageiro e a gente veio aqui para se transformar em pessoas melhores para estudar Torá para fazer bondades para cumprir mitzvot é isso que a gente veio fazer quando a gente tem o foco correto na vida a gente se transforma em pessoas melhores eu vou me importar mais com os outros eu vou querer ajudar cada oportunidade eu não vou desperdiçar eu não vou matar meu tempo no shopping eu vou querer aproveitar para me conectar com o que é verdadeiro então essa é uma maneira o récid de você cuidar de um morto ele acaba voltando para você porque isso te traz para emet isso te traz para a verdade quando você faz a bondade com esse morto no final das contas a maior bondade é com você mesmo isso volta para você para você se transformar numa pessoa melhor assim a gente tem que ir o tempo inteiro está sempre procurando oportunidades de fazer mitzvot de fazer o bem é isso que a gente veio fazer no mundo ninguém veio para o mundo só para si mesmo a gente veio para iluminar a vida dos outros também olha que história incrível seis homens ficaram soterrados teve uma avalanche e eles ficaram presos dentro de uma caverna e eles estão esperando o socorro eles conseguiram mandar uma mensagem para o socorro eles estão lá aguardando eles conseguem acender uma pequena fogueira está muito, muito frio e a vida deles depende daquela fogueira cada um desses seis homens tem um pouquinho de madeira de lenha guardada então o que acontece eles estão lá em volta da fogueira o primeiro homem ele era um homem muito orgulhoso ele se achava melhor que todo mundo ele não vai gastar a lenha dele com aquelas outras pessoas tem um segundo homem lá que ele se acha aquele homem produtivo imagina que todo o trabalho que ele teve para juntar madeira ele vai desperdiçar com pessoas tão improdutivas tem um terceiro que se sentiu oprimido e ele não vai gastar as madeiras dele com os opressores tem um quarto homem que é um sonhador ele nem pensou em colocar as madeiras dele lá naquela fogueira tem o quinto homem que ele fazia muitas contas na vida não, mas espera aí o socorro pode demorar se eu usar madeira agora pode faltar para amanhã melhor eu não usar deixa eu pensar bem o que eu vou fazer e tinha um sexto homem que era idoso já estava cansado da vida e ele já não quer já contribui muito chega já fiz a meia parte na vida deixa os outros trabalharem a partir de agora o socorro chega no dia seguinte encontra uma fogueira seis corpos congelados uma fogueira no meio apagada e cada um dos corpos congelados segurando um pedaço de lenha na mão e o chefe do socorro ele fala para os outros homens da equipe o frio que matou eles não foi o frio de fora foi o frio do coração a gente precisa aproveitar cada oportunidade quanta bondade a gente pode fazer quantas oportunidades oportunidades que a gente tem de pessoas às vezes de maneiras muito simples que a gente tem de trazer vida para as pessoas de trazer calor de trazer luz para as pessoas a gente não tem que olhar as coisas como um peso a gente tem que olhar como oportunidades é para isso que a gente veio e dessa maneira a gente vai conquistar a nossa vida verdadeira a nossa vida eterna Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom